Para todos os vimaranenses e com especial ênfase para os vitorianos, o Natal de 2010, com muitas felicidades, em que os afetos de facto se sobrepõem às coisas materiais e que seja o pronúncio de um ano de 2011, também ele bem melhor do que aquele que foi este que agora termina. Felicidades para todos, muitos sucessos, e fundamentalmente para os vitorianos, sucessos desportivos também.